Essa daqui é uma das minhas skins favoritas do meu inventário do CSGO, a famosa Desert Eagle Flame Thrower com o iBuyPower holográfico. Na realidade foi uma das primeiras skins com adesivos caros que eu comprei no CS. Além do iBuyPower, ela tem ali o Dignitas, que eu acho muito insano. E eu tava analisando essa skin aqui no passado, né, os inventários que ela foi passando aí ao longo da história, quando que ela foi craftada. Acabei descobrindo algo muito interessante sobre essa de golzinha aqui, que eu comprei dois anos atrás por aproximadamente 15 mil reais. E hoje vale mais de 50 mil reais, subiu muito o preço dessa skin aqui. Essa skin aqui tem história, além de ser muito interessante e única no mundo, tem uma história que eu gosto a respeito dela, que é o seguinte. Antes de vir pro meu inventário, essa Desert Eagle tava no inventário do device. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena. Agora temos o K-Drop. Uou, boa! Hã? 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 K-Drop, skin caro é mais simples do que pensas. Consegui comprar esse skin de um amigo do device que tinha emprestado a skin pra ele jogar um campeonato de CS. Então passou pelo inventário de um dos melhores pro players da história do CSGO. Veio calibrado pro inventário do pai. Mas o que eu não esperava enquanto eu analisava aqui o histórico de trocas da Desert Eagle e acabei descobrindo, é que lá em 2017, essa minha Desert Eagle era diferente. Ela não tinha o iBiPower e o Dignitas. Assim era a minha Desert Eagle antigamente, quando ela foi craftada pela primeira vez. Onde de uma vez ela recebeu esses quatro adesivos, galera. Era o iBiPower na melhor posição, seguido do LGB, o Hellraiser, e ali embaixo o 3D Max. Só que em 2017 isso aqui aconteceu. O 3D Max foi raspado e saiu pra dar lugar ao Dignitas holográfico que hoje a minha Desert Eagle tem. Um adesivo que custa entre 80 e 90 mil reais. Foi aplicado na minha Desert Eagle. Claro que naquela época não valia nem perto disso. E eu descobri que era assim a minha Desert Eagle em 2017. Olha só que doideira, galera. Tem uma Diego que recebeu algumas modificações ao longo do tempo, porque foram raspados vários adesivos dela. Começando pela mudança no handle, né? Na parte de baixo da skin, que antes tinha o 3D Max e virou Dignitas. E aí depois desse colecionador aplicar o Dignitas no lugar do 3D Max, ele raspou os outros dois adesivos. Olha só que doideira. Ele realmente removeu o LGB e o Hellraiser, transformando minha Desert Eagle no que ela é hoje, né? Um Dignitas aqui embaixo, um iBiPower ali em cima. E eu quero calcular quanto que foi raspado em termos de preços atuais, tá? Vamos começar com o preço do primeiro adesivo riscado. Hoje ele tá anunciado por 23 mil reais. E aí também foi raspado o LGB holográfico 14.014, 29 mil reais. E finalizando com o adesivo mais caro que foi raspado, o Hellraiser Zolo 14.014, 45 mil reais, galera. Isso faz eu curtir um pouco mais a minha skin, porque eles não estavam pensando aqui no preço dos adesivos e no dinheiro. Eles estavam pensando em deixar a Desert Eagle o mais insana possível. E eu gosto do iBiPower nessa posição, cuspindo fogo e do Dignitas logo embaixo dele. Esse cara aqui que fez toda essa transformação na Desert Eagle, também fez alguns crafts muito insanos no passado, envolvendo quatro adesivos, tipo quatro iBiPower, quatro Titans. Comenta aí embaixo se você quer que eu faça um vídeo a respeito das doideiras que esse cara fez lá atrás em 2017. E deixa um like, se a gente vai ter mil likes, eu faço esse vídeo. Acredito que não tenha outra Desert Eagle melhor do que a minha também, porque não tem nenhum com quatro iBiPowers. Até tem algumas com um iBiPower e outros adesivos, mas nunca ninguém craftou isso daqui, tá? Uma Desert Eagle Blaze com quatro iBiPowers. Isso aqui não aconteceu e provavelmente não vai acontecer. Então eu tô de boa com a minha que só tem um iBiPower. E aí Vamos lá.